Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite pré-feriado, 19 de setembro. Amanhã, 20 de setembro, teremos programação normal. Até ali vamos reproduzir, por exemplo, ao meio-dia, a entrevista que fizemos aqui com o Roger Machado, ex-técnico do Grêmio, do Atlético Mineiro, do Palmeiras. Continuamos hoje abordando a boa vitória, excelente vitória do Grêmio. O Grêmio matou num jogo só, né? Porque ninguém de sã consciência vai acreditar que o Tucumã desfalcado vai poder fazer 3x1, por exemplo, no Grêmio aqui em Porto Alegre. Então, o Grêmio fez o que tinha que fazer, sofreu durante 15 minutos e depois, numa naturalidade impressionante, o Grêmio fez 2x0, poderia ter feito 3x4, mas durante 15 minutos sofreu sobremaneira, porque o Tucumã acabou habitando a grande área do Grêmio, errando chances inacreditáveis, também pelo tamanho que tem o Tucumã. Nada de desdenhar a vitória do Grêmio, nada de querer diminuir o impacto da vitória. O que mais importa no frigir dos ovos, no espremer do limão, é que o Grêmio está entre os quatro melhores da Taça Libertadores da América, numa proeza, né? Porque muito dificilmente o time que é campeão no ano, repete campanha no ano subsequente. Aí a gente pode pinçar aqui e ali, em termos de Brasil, o Santos de Pelé e o São Paulo de Tele Santana. Porque na época do Pelé, o maioral era o jogador, Pelé. Na época de Tele Santana, o maioral era o técnico. Tele Santana, que tinha se reabilitado depois de fracasso em duas Copas do Mundo. Fracasso, entre aspas, né? Aquela de 82 ficou na retina do brasileiro e em 86 fez uma Copa apenas razoável sendo eliminada pela França. E agora o Grêmio. Se o Grêmio conseguir repetir o título, vai repetir o Santos de Pelé, o São Paulo de Tele. E aí seria o Grêmio de quem, Raul Rocha? O Grêmio de Renato, o Grêmio de Luan ou o Grêmio de Romildo? No conjunto da hora dá para falar dos três, né? Mas o Renato é o grande expoente dessa fase do Grêmio, né? Ele deu uma condição de grupo, uma condição de administração de grupo que faz diferença. Não é à toa que os jogadores se doam sob maneira para ele em campo. Tu percebe isso? E o Grêmio tem perdido, tem vendido os jogadores ao longo de 2016, 2017 e tem conseguido manter o nível de competição alto. O Grêmio está tão bem com o Renato que não dá nem para criticar as contratações equivocadas. E foram várias que ele fez. Não dá tempo de criticar porque o Grêmio se recupera mesmo depois de perder a Grenal. O meio campo do Grêmio ontem, se tu fosse fazer uma análise técnica fria, tu ia dizer Bah, tô com medo, não vai chegar. Não, 4-3-3 na Argentina. Claro que o Grêmio não jogou, se tu fizer agora também uma avaliação mais detalhada, não jogou aquilo que poderia ter jogado e a gente esperava que jogasse. Mas é um time preparado, é um time que mesmo aquele que não está a princípio tão bem resolve, né? Eu vou dar o exemplo do Cícero, né? Ele não estava fazendo a função principal dele, que é de articulação, no meio e tal. Mas daqui a pouco, num lance, com consciência, coloca o jogador, que não é a primeira vez, então é uma característica dele positiva, né? Coloca o Alisson na frente do goleiro, faz o gol. Então, o expoente maior dessa fase do Grêmio é, sem dúvida, o Renato. Tanto que estão fazendo aí uma estátua para ele. Então, tudo isso, além do simbologismo, é a constatação da realidade, né? Claro, tem que fazer os elogios para a gestão, para o seu Romildo, para a diretoria. A diretoria trocou bastante, então dá para deixar só o Romildo aí, né? O resto dá umas elogiadas, assim. Cada um dá um pedacinho. É, dá um pedacinho. Tem alguns que querem pegar um quinhão maior, mas aí é pretensão. E o grupo de um modo geral, né? O grupo de um modo geral. Então, é... E uma coisa que eu até posso te confessar aqui, que eu recebi hoje do Conselho Deliberativo do Grêmio, um estudo econômico financeiro em primeira mão de todos os clubes do futebol brasileiro. E ali traçam os pontos de todos, baseado, inclusive, nos orçamentos e nos balanços de cada clube. Então, é oficial o estudo, né? A apresentação desse estudo econômico financeiro. Muito interessante. Tu consegue enxergar cada clube e tu consegue enxergar os que estão melhor hoje no futebol brasileiro. Flamengo, Grêmio, Palmeiras e um pouco São Paulo. Um pouco na linha desses outros três que eu falei. Aí, um pouco mais abaixo, Santos e Corinthians. E aí, cada um tem uma curiosidade a respeito de como esses clubes conseguiram equilibrar a sua contabilidade, as suas finanças, o seu balanço. O que surpreende é o Santos, né? E o Grêmio, agora vem o que tu mais ou menos colocou aí. O Grêmio, ele está num momento bom financeiro, econômico financeiro, exatamente pelos seus resultados de campo. É um fator preponderante do Grêmio. Diferente dos outros clubes que eu falei. Outros clubes que teve investimento de apoiadores, de Crefisa, se eu não me engano, Flamengo. E aí, enfim, não cabe dizer os nomes do Palmeiras. Mas o Grêmio é um que, pelo resultado de campo, que conseguiu organizar. Olha como é importante isso. Eu estou aqui, sexta-feira, um dado, depois de falar com o presidente Romildo, em primeira mão, que o Grêmio tinha diminuído o seu déficit em R$ 95 milhões até o mês de setembro. E até o final do ano vai passar de R$ 100 milhões o déficit diminuído do Grêmio. E mais, o mais importante disso tudo, para com os bancos. Aí, o percentual é maior ainda. Porque é ali que o Grêmio tratou de tentar aplacar o maior volume de dinheiro possível. Diminuir. Boa noite, boa noite. Tu está com os filmes do Grêmio, Keller, Floss? Olha, pelo que o Raul falou aí das filmes, porque parece que lá está diminuindo o déficit. Nós estamos aumentando o déficit, né? Isso é ruim, porque nós tivemos, no ano passado, um dos maiores déficits da história internacional. E agora nós teremos reunião do Conselho para a divulgação do balancete do trimestre. E as metas não estão sendo atingidas novamente. As receitas estão abaixo do previsto e as despesas estão acima. Tu diz que é essa reunião que vai acontecer segunda-feira. Segunda-feira, reunião de segunda-feira. Mas é nada assustador. Mas como nós estamos ainda com aquele déficit muito grande do ano passado, quando tu faz o acompanhamento da execução orçamentária, então tu vê se está cumprindo as metas. Então, pelo que foi divulgado, está próximo. Não está tão abaixo a receita e nem a despesa tão alta. Mas está aquém do esperado, do desejado. E aí eu não sei se eu posso contar uma historinha, eu só não posso dar nomes, porque como eu não documentei, aí fica ruim, porque se tu vai dizer, não me disse aí, não é esse o objetivo. É só para aquele torcedor colorado que está nos acompanhando agora saber que antes da Copa do Mundo, eu sugeri aos dirigentes. Então, eu vou dizer aos dirigentes, mas não dizer quem, né? Porque senão vai me desmentir e dizer que nunca eu fiz isso, né? Não, mas não tem como te desmentir. Os caras são honrados. Ah, bom, assim se espera, mas eu não vou dar os nomes. Como é que eu vou contar uma história? Olha, o Raul me disse, só vou dizer se o Raul realmente me disse e ele não vai desmentir. Mas eu vou dizer o seguinte, como às vezes as pessoas se preocupam com o Luz ou não. Eu como é bom preservar a fonte, é. Mas não é preservar a fonte, é que infelizmente eu não documentei, porque eu acreditava nas pessoas hoje e eu documentaria. Então, o que eu sugeri? Eu sugeri que é o seguinte, que quando fosse aprovada no Congresso, levada ao Congresso Nacional, a lei que ia regulamentar a questão dos empréstimos para os clubes de futebol e para as obras da Copa, que se colocasse em um itemzinho, que só três clubes poderiam se aproveitar, que no primeiro momento era São Paulo Internacional e Atlético Paranaense, que seria o seguinte, que se colocasse, até sugerir, através de um parlamentar nosso, olha, vamos procurar o nosso deputado lá e vamos sugerir que se coloque uma emenda, pode ser de plenário, enfim e tal, que diga o seguinte, que os clubes que colocarem seus patrimônios à disposição da Copa do Mundo, tenham abatido 100%, a gente coloca 100% em negocia e deixa 50% do valor do patrimônio que deixou à disposição da Copa do Mundo, seja abatido das dívidas com a União. Então, aí o pessoal me ouviu, ah, boa ideia e tal, não fizeram absolutamente nada. Isso você falou quando ia começar a obra? Antes da Copa do Mundo, antes de aprovarem a legislação... Então já sei para qual presidente foi. Tá bom, mas aí eu sugeri, eu não falei, eu falei para dirigentes. Não, mas foi antes. Eu falei para dirigentes, eu não falei presidente, eu disse dirigente. Mas eu acho que você já contou essa história aqui, deu o nome do personagem. Não, eu acho que eu não contei no ar, acho que eu te contei fora do ar, por isso que tu lembra. Eu acho que... Fora do ar. Olha que eu tenho o homem no ar. Fora do ar. No ar eu não tinha contado. Então, observem bem, imagina só, hoje o patrimônio internacional, pelo que eu vi nessa demonstrativa, está avaliado os ativos em mais de um milhão. Mas vamos dizer que o estágio esteja, eu não sei quanto é que está hoje, mas que esteja, ou na época, logo após a Copa do Mundo, estivesse avaliado, faria a avaliação, como já foi feito, digamos que o estágio valesse 600 milhões. Então, se eu aplicasse 50% de abater de dívida da União, porque eu coloquei o patrimônio do clube à disposição da Copa do Mundo, teria abatido praticamente toda a dívida internacional. E você acha que ali passava tudo? Não, óbvio que passava naquele momento, e só três clubes, e depois passaria com maior facilidade quando deixou de São São Paulo e passou o seu Corinthians. Passaria na maior tranquilidade. Porque tu quer dizer que o Corinthians tinha alguma vontade? Mas todo mundo sabe que teve... Vai lá pagar os dois biques que estão devendo. Exatamente. Tanto é que o... Sim, mas vai lá pagar os dois biques que estão devendo. Mas só um pouquinho, estão devendo. O valor do estádio. É, o valor do estádio. Estão devendo tudo. Estão devendo, mas para sair do estádio foi muito facilitado. Tanto é que foi tão facilitado... Mas a pior coisa que pode acontecer na história do Corinthians foi essa, a facilitação aí. Ah, exatamente. Quebrou o Corinthians. Sim, mas se tivesse... Quebrou o Corinthians. Mas observa bem. O Corinthians vinha assim, ó, por causa dos títulos que o membro está fazendo agora, né? E aí fez assim. Sim, mas é que... Se essa lei tivesse sido emendada... Não, o Corinthians vinha em Brasileirão com o estádio. Mas se tivesse sido emendado... Sim, mas aí já era na bacia das almas. Mas se tivesse sido emendado na época, o Corinthians teria abatido a metade do valor no mínimo. Se fosse 100%, estaria saído praticamente de graça. Por quê? Porque compensaria as dívidas que teria com a União do outro lado. Quer dizer, a gente sugere... E não foi só essa, teve mais coisas que eu sugiro. Quer dizer que naquela época o presidente ouvia pouco? Não sei se era o presidente, eu falei a dirigência. Mas você já falou no ar aqui. Mas aí... Mas não tem a melhor... Não, é só para os torcedores saberem, porque eu sou candidato ao Conselho agora, no final do ano, e como nós vamos lá, colocamos as ideias... Sócio deliberativo. Sócio deliberativo. E às vezes parece assim, não, mas esses caras lá só ficam falando e tal. Não dão ideia. Não dão ideia. Não, as ideias foram colocadas com clareza. E uma dessas... Quanto tem que fazer para passar a chapa? 15%. Que eu repito aqui, relembrando o pessoal, 57 conselheiros que estão lá no Conselho Internacional não têm voto para estar lá. São tudo biônico. Foram os votos que eu tive para ser conselheiro, assim como 50 e outros seis tiveram. E por exemplo, vocês não se juntaram? Como não fizeram a cláusula de 15%, que isso aí nem no Congresso Nacional, nem no Congresso Nacional, 15%, não tem essa cláusula de 15%. É muita coisa, 15%. Mas é óbvio que é muita coisa. Mas você tem um grupo importante, passa o ano inteiro. Exatamente, está deturpando a representatividade dos movimentos. Ah, mas quem não muda isso? Mas essa é a nossa luta, por isso que eu estou aqui dizendo que eu sou candidato, porque nós temos que mudar isso aí, porque as pessoas ficam sem representação. Então, aqueles votos que eu recebi, como tantos outros receberam, ficou sem representação. Você não está querendo me dizer que quem está por cima anda para o resto? Mas é óbvio que anda. Mas não muda nunca isso. Não, mas tanto é... Eu me lembro o presidente Odoni, que tinha gente que ia lá só para... Tanto é o último reajuste. Muda sempre nos momentos da eleição. É que é o ponto principal, né? Então, o reajuste de 25% que passou, aí diz assim, não, mas o pessoal foi lá e votou para a oposição. Sim, mas e onde é que está a oposição? Passou lá, na maior tranquilidade. O reajuste de 25%, sem nenhum debate. E mais, o orçamento, quando é aprovado em dezembro, ele não contemplava esse reajuste de 25%. Então, fere... Mas ele falava em aumento de arrecadação no quadro social, né? Desimporta. Quando tu aprova o orçamento, tu diz quais são as tuas receitas previstas para o ano e o que tu vai gastar. Aí tu me aprova no meio do caminho. Isso é uma coisa. Colocaram no nosso estatuto que a impessoalidade é um dos princípios. Então, a impessoalidade tem que ser colocada um momento exclusivo, seja na aprovação do orçamento ou anterior à aprovação do orçamento, tem que estar regulado no estatuto, quando o Conselho atualiza os valores das mensalidades do quadro social, para evitar esses improvisos e essas pessoalidades que o presidente, quando está por baixo, ele não propõe nada de reajuste. Quando ele está bem, ele propõe reajuste. E aí a questão fica pessoalizada, fica fulanizada. Você acha que tem que passar pelo Conselho ou um modelo como o do Grêmio, que é um aumento praticamente automático? Não, mas se o Conselho aprovar que é automático em determinado índice, passou pelo Conselho. O Conselho é que tem que determinar. Mas aí é o seguinte, eu até acho que vocês têm razão em tudo isso. Não pode ser de roldão, não pode ser quando está bem, quando está bem passa tudo, quando está mal não passa nada. Isso aí é um absurdo. Isso aí é um oportunismo de quinta categoria. Agora, que não havia como adiar mais o aumento da mensalidade do Inter, não havia. Porque se for fazer comparação com o Grêmio, o Inter ainda continua com 30%, 40% a menos o valor. Doutor Reck, o problema é que eu fiz questão de trazer esse ponto, porque muitos vão voltar com a história de novo da tal da profissionalização. Onde é que está a profissionalização? Bom, Riquelio, deixa eu pegar o Delgancho. Tu sabe que sempre... Deixa eu pegar o Delgancho. Raul, só deixa eu dizer uma bobagem aqui antes, depois eu vou te passar. Tá bom, tu não vai falar bobagem. Mas eu vou fazer uma força para dizer bobagem, porque tu sabe que isso me fere. Sabe o que me lembra muito quando eu ouço essas histórias do Keller, essas análises aí todas de clube de futebol? Me lembro do Coritiba. É coxa futebol clube. Nas coxas. Nas coxas futebol. Pronto, já disse a bobagem. Então eu vou pegar o teu gancho e o do Keller. Esse estudo que eu comentei anteriormente ali, econômico, financeiro, de todos os clubes de futebol brasileiro, os que estão com uma situação hoje melhor, desses que eu falei, desses quatro que eu falei, a característica é que eles contrataram um profissional isento das relações políticas dos clubes. Óbvio que não é 100% isento, porque sempre tem uma contaminação sozinha. Mas o Grêmio começou com aquele CEO, independente do que ele fez depois e se não foi tão bem e tal. Estava o zentro. Mas tinha autonomia, independência e extraído das questões políticas do clube. Ele não ficava dando água, dando aso para qualquer situação política. O Palmeiras também, com esse rapaz que está sempre dando entrevista, que é um gestor, um CEO. Então é a linha do CEO. E a característica, então, apontada, isso. É exatamente essa. É a profissionalização, pelo menos de uma área do clube. Ainda que as outras ainda estão gatinhando. Então eu vou pegar um gancho desse mesmo estudo. Eu busquei algumas informações dele. E tem um dado do futebol brasileiro que mostra também o porquê o nosso futebol tem algumas dificuldades. A cada 100 reais que os clubes de futebol gastaram ano passado no departamento de futebol ou na sua infraestrutura de futebol, 68 reais são em contratações, 13 reais apenas em categoria de base e 19 reais em estrutura, 13 reais em categoria de base e 68 reais em contratações. Cada vez mais se contratam. Mas esses que estão por cima aí, o Grêmio também? Esse número é um número normal. Essa é média, é média. O Grêmio teve a característica de resolver com muitos pratas na casa. E são esses aí? Estão aí? A gente está vendo, sendo vendidos, muito por necessidade. Óbvio que tem um pouco de convecção também da gestão, mas a necessidade faz um monge. Daqui a pouco tu não tem o que fazer, não consegue vender, tu vai ter que usar os garotos. E aí tu surge, dá sorte, tem uma base que está trabalhando bem, a categoria lá consegue fornecer os jogadores já preparados, bem estruturados para serem profissionais. Aí tu pode. Mas o Grêmio vendeu o Wallace, que estava a nível de seleção. Pedro Rocha. Pedro Rocha. Pedro Rocha. Arthur. Jailson. 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 E antes havia também vendido o Juliano. Então veja que o Grêmio vem fazendo essa reposição. O Juliano, o Grêmio tinha comprado caro e vendeu um pouco mais barato. Aí é... Não, mas eu estou dizendo que... O Bolanho, o Bolanho. Não, mas eu digo... O Bolanho também, então. O que eu... O Arroio, o Bolanho. Ganhando títulos. É, o Grêmio Closso. E o seu conhecimento. O Grêmio deu a guinada. Então, aí eu respondo aquela primeira parte, né? Quem seria atribuído? É o Renato Portaluppi. Isso, claro. Não deslusta o trabalho da direção, o presidente. Até porque eles que... Claro, eles... Que dão respaldo, né? Mas, sabe, isso aí é mais ou menos assim, sempre o povo tem que identificar e materializar em alguém, né? Sim, tem que ser o... Como o grande condutor. E sempre o grande condutor vai ser o treinador, eventualmente vai ser o capitão da equipe, né? Mas é evidentemente que cada um tem os seus merdos no seu nível, né? O presidente no seu nível. Posso fazer uma outra trairagem? Agora não é uma... É que tu não entendeu a minha colocação. Eu entendi, eu entendi. Não, e ficou bem claro. Mas olha aqui, o Keller acha que o grande condutor do processo tem que ser o técnico do grupo principal. É óbvio, é o treinador. Ele tem essa tese de que o treinador pode multiplicar o patrimônio do clube, pode fazer o clube... Não, ele não é dono do clube. O presidente, a direção, tem que conduzir o processo para saber se ele está rendendo, não está rendendo, é hora de trocar, não é. Porque mesmo o treinador consagrado... Ele pode afundar o clube. Não, mas o próprio Filipão consagrar toda a história no Grêmio, agora na última passagem, não foi bem. Estão chegando um ponto que a intervenção... Para o propósito ele foi bem. Sabe o que é? No frigir dos ovos, e acho que até bastante por ser Filipão, a gente até admite o ranço do Filipão, o abandono da Casa Amada, a perda de títulos e tal, mas a necessidade imperiosa de reestruturar tudo. O Grêmio teve a coragem de mandar embora medalhões e colocar, seja o que Deus quiser no lugar... Tinha o respaldo técnico, né? Aí tinha a mão forte do técnico. Sim, tinha o treinador. De novo voltamos. Tinha o comando. Mas eles são fundamentais. Mas estou dizendo que ainda assim, mesmo não dando tudo certo, deu médio. Mas vou fazer uma outra iragem com o Raul agora. Eu vou me puxar porque eu não gosto muito de atacar os meus amigos, deixar meus amigos e saíram. Mas não é atacar, é provocar para tirar o melhor deles. Que não vai passear no feriado, eu sei, deve estar triste que não vai passear, vai ficar aí. Amanhã, cinco e meio, está mortando, né? Então dá, então é isso. Eu quero estragar o teu velho. Já que eu não posso ter o meu, vou estragar o teu. Bom, ainda bem que ele tinha dirigido para a minha trairagem, agora dirigiu para ti. Não, 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 foi em ti, não. Mas é uma micro trairagem. Uma sacanagemzinha, assim. Sim, pode falar. E até, de repente, tu vai dar uma resposta tão surpreendente que tu vai ser o presidente do Grêmio por aclamação no próximo, dependendo da tua resposta. Bom, vou fazer. Depois do intervalo comercial, vou fazer essa cara. Sete e meia. Sabe que o cara conta muita história, né? Mas eu tenho uma frase para ele. Para todo o cara, eu tenho uma frase, né? Só conta história que ele tem história para contar. Aliás, essa história seria diferente, essa aí. Que entra a minha micro trairagem. Não é trairagem. Também não é jogada em saia. Raul, presidente, faria mais do que Romildo? Porque o terreno já estava fértil. Já indicava para isso que está acontecendo. Ou o Romildo tem, claro, mérito, não se tira, né? Mas tem a sorte da safra ter sido maior até do que se imaginava, em termos de juventude, esses meninos todos e tudo mais. Mas aí é que entra a sacanagem. Porque o Grêmio ganhou tanto que fica difícil fazer esse tipo de pergunta, ainda mais com um amigo. O Raul concorreu. Eu não me furto, Reck. Eu não me furto porque a apresentação das ideias e das propostas que o meu grupo fez eram consubstanciadas em muito conhecimento. Então, não era empírico, pueril. Não, acho que vamos fazer isso, acho que vamos fazer aquilo. Mesmo porque a minha trajetória profissional de outras atividades minhas da vida sempre teve a característica de usar muito a profissionalização em todos os setores que me cercam. Por que isso? Tu está dizendo que esse projeto é um até logo, então? Porque quando tu lida... Com o valor, o dinheiro, e no caso do futebol, com a esperança e com a vibração do torcedor, tu tem que ter um cuidado muito especial, redobrado. Então, tu não pode achar, jamais pode fazer uma reunião de diretoria, eu acho isso, eu acho aquilo. Quando um diretor tem o que dizer, eu acho, tu diz, bom, tu está fora. Tu não tem que achar, tu tem que ter certeza. Aí tu vai dizer, bom, mas o cara não está o dia inteiro, não recebe para isso. Então, contrata um profissional para te dar o subsídio. E tu poder dizer, eu não acho. Alguém tem que te dar a certeza. Alguém tem que me dar a certeza. Então, eu digo, o que o Romildo fez foi usar muito a profissionalização. A gente sabe disso, a gente acompanha o Grêmio. Os resultados estão aí. A nossa ideia nunca foi trocar técnico. Óbvio que o técnico, o Keller já falou. Tem um momento dele, daqui a pouco, bom, se tiver que fazer um enfrentamento, vamos enfrentar. Mas o Renato era o nome do nosso grupo. O nosso grupo que ofereceu uma bagagem de um Hugo de León, de um Darley, de um Fábio Koffi Jr., de um Adalberto Aquino, de um Ayrton Ruschel. João Tchalmenta Neto, o Beor Marquiori. O Omar Selayme, que teve hoje aqui contigo. O Omar Selayme sabe tudo. O Pierre Gonçalves. Pessoas com extremo conhecimento, não só de futebol. Eu gosto do Pierre. Conhecimento de gestão. O Pierre é ligado em 220. Pessoas que se apropriam de conhecimento, são bem informadas, acima de tudo, mas têm ideias próprias. Não é só para ser bem informado, não é uma barbada. Abre o Dr. Google, tu está bem informado. São pessoas que têm ideias, conhecimentos próprios, um grupo bem heterogêneo, que fez uma proposta. Então, não teria qualquer problema se esse grupo tivesse essa sorte, essa maravilha dessas conquistas todas. E aí, é a felicidade da gente. A gente tem uma felicidade, o Romil tem uma tranquilidade de trabalhar, e você sabe disso. O conselho do grego hoje é apaziguado. Claro, está ganhando. Não tem por que ficar brabo com nada. Pelo contrário, agora não quer dizer que na função que a gente exerce como mandatário dos associados, como conselheiro, a gente fiscaliza as questões de contratação, as questões de algum erro administrativo, se pagou ou não pagou. E tu não tem nem grupo, né? Tu não tem nem grupo. Eu sou do grupo sem grupo. O Grêmio tem em torno de 50 a mais conselheiros que não estão em nenhum grupo. São pessoas que são desvinculadas desse tipo de atuação, ainda que, depois que eu conhecer os grupos, tem grupos maravilhosos, organizados, muito bem, que são salutar para o clube. Tem outros que não tanto salutar assim, que mais atrapalham do que ajudam. Mas a grande maioria, que é os que a gente conhece... Não, não, porque, na verdade, o presidente do conselho esse dia fez um torneio ali no Cristal, com a participação de todos os grupos e as equipes... Como é que o sem grupo participou desse, então? Exatamente. Tinha lá um papel escrito assim. Quando tu chegava, botava o teu nome, assinava, né? Aí eu fui o primeiro a chegar sem grupo. Daí tinha sem grupo. Eu era sem grupo, não grupo. Mas aí as escolhas das equipes foram muito legais, o Biedermann que fez. É claro, a ideia da gestão do conselho. A participação era... Não podia fazer equipes dos grupos, cada um deu o seu time. Muito pelo contrário. Tu tinha que usar... Misturar. Misturava, então os grupos eram todos misturados. Uma grande confraternização e isso dá a dimensão do atual momento do Grêmio. Porque está todo mundo em prol das conquistas, dos títulos. E é assim que tem que fazer. Quando chegar o momento de eleição, tu vai ver a contingência do momento. Bom, o nome que vai ser esse, bom, aplaudimos e vai esse nome. Agora se for uma mala sem alça, não, não vai. Não vai ter concorrência. Posso fazer uma proposta para vocês? Vamos cantar os parabéns para um símbolo do Rio Grande aqui. Lauro José de Quadros. Está fazendo 79 anos. Hoje fica mais fácil a contagem regressiva do Lauro. O Lauro vem aqui e sempre faz. Faltam 380 e tantos dias para eu fazer 80 anos. Agora ficou fácil. Hoje faltam 365. Não é bissexto o ano esse? Não, ano que vem não. Não, senão faltaria um 366. Então eu tenho que ajudar o Lauro nesse cálculo, porque daqui a pouco ele pode se atrapalhar. Mas não, vamos cantar parabéns, né? Apenas cumprimentar o Lauro, porque senão podemos desafinar aqui. O Lauro é tão afinado. Eu lembro do Lauro cantando junto com o Santana e disputava os passos para cantar e tal. Na festa do tio Marquinhos. E quando chegava a hora da cantoria, a gente sempre ficava esperando ali, né? Os dois que iam se apresentar e tal. Será que tu falou no Paulo Santana também, num outro programa que eu estava com o Lauro Quadros, eu lembrei aquela questão do Neca. Lembra do Neca? Cacau e Yuri Neca. Não, que uns achavam... Uns não. Um deles achava que o Neca jogava muito. E o outro achava que o outro não jogava nada. Lembra? Sim, mas o que a Calda Júnior dizia era o mestre desmentir. A Calda Júnior não, era a briga do Lauro com o Santana. Ah, isso marcou a época no... Sim, depois se pegavam no sala de redação. Eles realizaram os sonhos, brigaram tete a tete. Brigaram bastante. Depois de um momento qualquer aí, que a gente puder, eu tenho um espaço maior. Vou comentar, esses... Paulo Santana, Lauro Quadros... Não, vai falar de novo que tu foi o lateral... Não, 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 não. Eles são do... Primeiro ala do Brasil. Eles são do momento de rádio, de televisão e de jornal, que tinha uma relação bem próxima de jogador. Próxima que eu digo assim, como que tu falou, tinha uma crítica e logo em seguida tinha um rebate do jogador. Muitas vezes de enfrentamento. Não era essa coisa uniforme, coletiva. E se o Lauro Quadros está nos assistindo, ele sabe que uma vez no Rio de Janeiro, o Rec, não sei se dá para contar aqui. Dá, claro. Eu só estou vendo os recados para ti mesmo aqui, mas depois... É um momento muito engraçado. Depois ele vai poder contar da história do jeito dele. Aí é o momento do Grêmio, eu não estava tão bem. Aí o Espinosa era o técnico, em 86. Aí o Espinosa, então, resolve me tirar do time. Não me lembro se entrou o Cassimiro, na direita. Mas o Lauro fazendo as críticas. Na época era o Lauro me criticando. Fazendo as críticas na coluna dele, aí do jornal. Brincadeira, brincadeira. Fazendo a crítica e tal. Daí o Espinosa me chama Raul. Eu com 18 para 19, 20 anos e tal. Eu vou te tirar. Vou dar uma acalmada. Em 86, tu já não tinha 19 para 20. Não, não, já estava com uns 21 por aqui. É, eu tornei o bico. Aí o Espinosa, então, disse que me tira para resgatar. Para acalmar a empresa. Para acalmar. Bom, me tira. Termina as críticas. As críticas da empresa. Aí vamos para o Rio de Janeiro. Estamos lá depois de um jogo. Não me lembro contra quem que a gente jogasse. Era Vasco? Eu acho que era Vasco. Aí eu olho a coluna do Lauro Quadros. Eu não ia jogar mais. Já estava a notícia há 4, 5 dias. E o Lauro Quadros fazendo a crítica. Daí eu, pô, peraí. Eu saí para não ser criticado. Eu não posso ser criticado fora. E aí o que acontece? Estavam os jogadores do game na beira da praia de Copacabana. Que era aquele jogo que tu ia fazer um e outro fora e ficava. Emendava, saia da Bahia para o Rio. Aí chega o Lauro para comentar o jogo. Aí o Lauro vem e cumprimenta uma roda de jogadores. O Lauro cumprimenta um, cumprimenta outro. E quando ele chega em mim, para cumprimentar, estica a mão. E eu... Burim burrado. Não cumprimentei. E ele ficou. Então ficou um clima. Ele com a mão esticada no meio da roda dos jogadores. Que ignorância. Tu é um cara tão educado. Não. Aí ele pegou isso aqui que ele fala para mim. Ele diz assim... Aí eu disse assim... Pô, mas tu é muito... Sem vergonha mesmo. Me criticar, eu já estou fora, então não sei o que. Daí ele assim... Mas se eu critiquei o Pelé... Eu falei... Bom, tu criticou o Pelé? Bom, agora eu estou tranquilo. Você não conseguiu criticar o Pelé. Tu criticou o Pelé. E ele chegou a dizer... Aí passado o ano... Tu não é que ele é batendo o Lauro 4, o Lauro 4. Não, não bate nele. Mas deixa eu contar. Pequenininho. Olha, olha, para te ver... Isso aí é dar uns cascudos. Para te ver que isso aí, às vezes, é mais que uma surra. Aí, passados os anos, ele estava no programa da Rádio Gaúcha, né? Naquele do meio-dia ali, uma hora. Sala de redação. Sala de redação. Aí ele comentando... Eu já estava no Santos. O Santos vem jogar contra o Inter. Daí ele pega e diz assim... Pô, eis que estava eu na praia de Copacabana, quando um homem de dois metros de altura veio para me agredir. Era o Lauro que está no... Então, aquilo ali foi uma agressão para ele. Mas eu não precisei agredir ele. Eu jamais ia agredir ele. Mas ele escapou de várias. Eu também. Eu também. Eu acho que... De algumas eu nem escapou. Eu não. De algumas eu nem escapou. Mas depois consertou. Mas escapou. Viu, Reco? Passado anos, encontrei ele, acho que em Cruzalta, no hotel. Vamos lá. Claro, cara. Aí cruzamos num corredor de hotel, assim, eu e ele agora, né? O que vai acontecer? Aí eu cumprimentei e ficou tudo numa boa. Então, tá. Então, vamos agora ao lado soft da conversa. João Antônio Salvador. Joel Antônio Salvador. Reco, manda abraço para o Raul. Jogou aqui em Pato Branco o Grenal de Master. Joelzinho. Isso aqui é que ele usou. Mas não, para aí. 9.964 gols de Pato Branco. O Joelzinho, então, tu marcou nove vezes mais do que o Pelé? Ah, não. Isso aqui é que nos levou para o Pato Branco? Nove Pelés num homem só? Mas isso aí, eu acho que é do... Como é que é o joguinho? É o Romário. Isso aí era o Raul cruzando e ele botando para dentro. Não, mas isso aqui é que nos levou para o Pato Branco? O pai do Pato. O pai do jogador do Pato, o Alexandre Pato Internacional. E tu sabe que o CT... Ele que nos levou, ele que montou lá, fez todo, organizou o Grenal de ex-atletas. E tu sabe qual é o nome do CTG de Lagoa Vermelha? Alexandre Pato. Opa! Mas não por causa do Pato, né? Existe há 100 anos. E aí deu para perceber qual era o clube do pai do Alexandre Pato. Azul. Era azul? Ah, não vou dizer. Não era, ele teria fim para o Grêmio. Ah, bom, então tá. Então já tu disse do que disse. Olha aqui, parabéns, Reck. Doutor Keller é perito nesse assunto. Sou muito amiga dele e adoro a transparência do seu trabalho. Quem é que mandou? Norma Prats. Ah, mas um beijo para a Norma. Um elogio da Norma. Ah, não, mas a Norma muitos anos trabalhou no Conselho Deliberativo Internacional. E realmente foi um trabalho de altíssimo nível, uma pessoa de... Distinta. Distinta, dedicada ao clube, fez um excelente trabalho dos longos anos que ela esteve lá. Assiste todos os dias o programa. Beijo para a Norma Prats. Olha aqui, ó. Jair Lula. Opa! Vai fazer campanha aqui, quer me derrubar? Mas, Reck... Quer me derrubar, o Jair? Meu irmão Djalma está sempre ligado em você, Reck. Manda um abraço para ele. O cara mudou o nome na época de eleição. Dá uma chamada? É, não, a gente quer me derrubar, não, o Paulo... Ah, não, velho. E aí agora é o seguinte. É uma amarela, velho. Aí agora vem um troço que eu queria evitar nesse programa, Raul. Que era essa tua balaca permanente, entendeu? Não consegui. Grande Raul. Jogava muito. Jogou até grenal de judeu. De judeus. Pergunte quem o levou e onde almoçou. Bom, o meu empresário desse jogo foi Zélio Oc. Ah, é ele. É ele. Não, eu fiz a mesma visita. Essa aí foi muito interessante. Começam a chamar lá Samuel, Brighton, não sei o que, Oxman, não sei o que. Daqui a pouco, Pinga pelo Internacional, Raul pelo Grêmio. Eram os convidados do jogo. Lauro Ribeiro, parabéns pelo programa, Reck. Lauro, gremista de gravar até aí, assim, centenas de recados aqui pelo nosso facebook.com barra Luiz Carlos Reck. A gente brinca, mas falando sério aqui. E agora eu vou fazer aqui uma grenalização. Já fiz piada, infame. Já provoquei o Raul. Agora eu vou fazer uma grenalização aqui. E já vou passar também a palavra para o Keller Colossos. Baseado no que está dizendo, o que Marco Antônio Souza chama aqui de Beto de Tal, que é o Beto Bedim lá de Novo Hamburgo. Eu brinco com ele todos os dias, mas ele assiste todos os dias. Tem o João Disteio, que me chama de gremista, safado, sem vergonha, há 10 anos. E assiste todos, já está bom. E ouve a grenal todos os dias e me xinga lá também. O João Disteio mandou mensagem ontem apostando no Atlético Tucumã e disse que ia acordar virado porque o Grêmio ia perder. Mesmo quando eu não estou, ele dá pau, então vocês veem que é infalível. Aí diz ele aqui. Boa noite, Reck. Eu não sei como é que eles descobrem esse negócio do time do cara, a gente esconde também. Foi aquela foto do Conselho de Administração do Grêmio, ali que ele te entregou. Ali foi. Boa noite, Reck. Pergunta ao senhor Colorado quando eles irão devolver os R$ 25 milhões das estruturas temporárias que assumiram fazer e quem pagou foi o município. Vergonha. Beto de Novo Hamburgo. Antes que o Keller fale, fazendo às vezes de defensor do internacional, vou fazer um trocadilho aqui para empatar. Trocadilho não. Vou fazer uma comparação para empatar a grenalização. O Beto de Novo Hamburgo tem uma foto do presidente Odoni na cabeceira, porque ele é fã do presidente Odoni. Tem uma foto na carteira também. E parece que também no pátio tem lá um busto ao presidente. Esse que vão botar para o Renato, ele já botou lá o Beto. Assim como o pai do Pedro Rocha fez a estátua do Pedro Rocha, o Beto já fez a estátua do presidente Paulo Odoni. Pois eu vou responder. Imagino eu que vai ser mais ou menos o Inter vai pagar as estruturas temporárias quando a OS que se comprometeu na época do Odoni a fazer toda a estrutura. Eu quero responder, Reck. Você não vai te responder? Eu só quero queira analisar. Meu nome é o que depois eu quero... É o Beto, Beto. Só quero queira analisar. Vai ser mais ou menos quando o Inter vai pagar, quando o Grêmio cobrar da OS e o município cobrar da OS toda a infraestrutura do bairro Maitá, que beneficiaria toda uma população que até agora tomou um cano lá. porque foi mal feito o acordo, porque fizeram um acordo no Oba-Oba ou porque, entendeu, Beto? Eu acho que é por aí. Acho que aí vai dar empate. O Inter paga a estrutura temporária de 25 milhões de dólares, de euros, sei lá, ou de reais. E o Grêmio faz toda a infraestrutura do bairro, que agora tem gente que comprou apartamento lá no bairro Maitá, Beto, entrando na justiça, porque prometeram hotel, shopping center, e só tem buraco. E uma infraestrutura que não dá nem para sair do bairro. Um casal botou na justiça, empreiteira, porque venderam gato por lebre. E o presidente, ele, o presidente Odoni, me desculpe. Posso, posso, meu senhor? Pode, claro, deve. Deve, o Charles Encrega, do Internacional, não tem nada a ver. Não, mas essa questão que ele colocou até é boa, porque eu posso elucidar. Primeiro que quem arrecadou esses 25 milhões foi numa lei especial, e foi a tributação do Estado, não foi do município. Então, o primeiro é que é o seguinte, se houvesse alguma dívida, seria com o Estado, e não com o município. E eu participei... Então, a premissa está equivocada. A premissa já está equivocada. A prefeitura pensa... Mas o Beto, até o Beto erra. Até o Beto erra, veja bem. Não é que eu queira dar razão para o Marco Antônio, mas... Mas o Beto está equivocado. Mas o Beto está equivocado já na premissa. Então, isso é uma lei especial, uma lei especial de incentivo ao esporte, que, então, o Internacional estava autorizado a captar entre os contribuintes mediante um pagamento ainda de 10%. Por exemplo, se o Internacional fosse arrecadar 200 mil, a empresa que ia entregar os 200 mil para o Internacional, como esse incentivo autorizado pela lei, que seria, em vez de tributar, ela bateria dos tributos pagarem, ela teria que colocar 10% para o fundo do esporte. Então, na verdade, as próprias empresas sempre, para fazer isso, elas tinham que pagar 10% ainda para um fundo específico. Então, primeiro, dinheiro do Estado. Segundo, isso tudo autorizado. Mas isso era uma contrapartida do Estado, porque o Estado tinha interesse que a Copa do Mundo viesse para Porto Alegre e para o Estado, por diversas outras razões de incrementação de receitas, do turismo, com todas essas questões colocadas. E o município de Porto Alegre, eu digo que está devendo para o Internacional, para o Esporte Clube Internacional. Está devendo e muito, porque todas as obras da Copa, que, aliás, estão ainda para serem feitas, como a Avenida Tronco, lá na Zona Sul, e tantas outras passagens de níveis que não foram concluídas, foram colocadas num programa especial Copa do Mundo, numa linha de crédito especial, para o município tomar esse dinheiro nessa linha de crédito especial, um dinheiro muito mais barato, numa linha de crédito que o governo federal colocou na Caixa Econômica Federal, para que os municípios, onde fosse sede da Copa do Mundo, e por isso a briga toda de não perder a sede de Porto Alegre, quando o Andrade Gutierrez queria sair, um outro grupo econômico aqui da Constituição Civil ia assumir as obras, para que o município, e daí o empenho do prefeito Fortunati na época, que tinha que ser o Beira Rio, porque a FIFA não aceitaria a Arena do Grêmio, e não aceitaria, não é que o estádio seja ruim, é que o entorno não estava pronto e não teria as condições. Muita obra ainda, né? Não teria como fazer o isolamento, por exemplo. Então, eu digo, o que o município entregou para o Internacional, e índice construtivo nos eucaliptos, para que o Internacional oferisse uma venda em melhores condições de índices construtivos. E os índices construtivos que foram colocados lá na área do Parque Gigante e na área do Gigante da Beira Rio, foram ínfimos, se comparados com índices construtivos, que foram colocados, é só examinar a lei, o Beto pode examinar a lei municipal, ínfimos em relação aos índices construtivos que foram colocados no Estádio Olímpico e no Maitá para que o Grêmio pudesse vender esses índices construtivos na negociação com a AES. Então, na verdade... Por que é que há essa distinção? Não, foi negociação. Foi negociação. É que são... Exatamente, índices construtivos, ele tem uma interdependência de qual bairro que está. Não, não, mas era um projeto especial aqui, Raul, que poderia aumentar, mas acontece que o Grêmio foi amplamente beneficiado para poder viabilizar o seu negócio. Porque aqui, aí havia outros tantos interesses por trás. Porque o que tu ia fazer no Beiravil era uma obra de 300 milhões, só que a Arena era uma obra já que saiu lá por 600, 800 milhões na saída, na arrancada. Então, havia todo esse interesse econômico, porque quando tu faz uma obra dessa, tem um interesse econômico todo subjacente da cidade. E das empresas, né? Exatamente, porque movimenta a economia, traz empregos, uma série de benefícios. E nesse contexto que eu digo ao Beto, a Prefeitura de Porto Alegre está devendo para o Internacional, porque o Internacional propiciou muito mais... Mas onde é que está isso? Está na justiça? O que é que se diz? Não, não está em justiça nada. Ninguém está discutindo. Não está discutindo, eu não sei por que o Beto quer... Está, mas o Inter deve ou não deve? Não, o que tem aí, se não me falha a memória... E aqui foi uma empresa muito idônea na época. Não, é uma prestação de contas relativas a alguns, um ou outro que acionou o Internacional e a Fundação, porque isso foi viabilizado através da Fundação Internacional. Alguma empresa que trabalhou e não recebeu... É, e que disse que não recebeu, mas é só isso. E também teve uma investigação... Fundação ou a Fundação do Internacional? Não, a Fundação do Internacional. Cará, porque é a Fundação. A Fundação Esporte Internacional, que existe uma Fundação privada... É que se botar o A junto com Fundação, fica uma outra palavra... Não, a Fundação... E aí pode terminar no Ministério Público. Não, mas é que a Fundação... É que tinha na época algo do Ministério Público contestando o Estado participar desse pagamento. É, exatamente. É baseado nisso que o Beto... Sim, mas isso é o seguinte, então é uma questão do Estado, não do município. E o Estado, houve uma aprovação de uma lei específica. Então, eu não vejo como dizer que é uma lei legal ser aprovada pela Assembleia. Poderia ser inconstitucional. Mas esse tipo de benefício não é o primeiro, não é o único. E é muito corriqueiro e nunca soube-se, ou pelo menos não tem notícia, que em algum momento esse tipo de incentivo fiscal foi questionado ou taxado de inconstitucional. Então, é uma lei legítima. Não vejo, assim, nenhum precedente para questionar esse levantamento desses fundos que foram direcionados para as estruturas temporárias. Olha aqui, ó. Apesar do teu gremismo, assisto teu programa faz muito tempo, Breno, Colorado e Tamoyense de Viamão. Olha aqui, ó. Aqui o Beto está respondendo, ele veio para o pau. O REC, o entorno é problema da OAS, Caragones, que antes ele negava da existência, agora ele está falando aqui. Caragones é da Caixa Federal. Da Caixa Federal, que só o que eles ganharam de dinheiro já pagava três arenas. Bom, mas vamos pular essa parte aqui, porque senão vou bancar o Marco Antônio. Caragones, né? Carangones. 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 Olha aqui, ó. É problema da OAS, do Ministério Público e da Prefeitura. Nada com o Grêmio. O que é que estava no poder? Era minha avó? Era minha avó? Não, não. Nesse ponto, o Beto tem razão. Tem razão. Isso é uma negociação que foi feita com a OAS, que ela, nas audiências públicas, e aí vem o problema que o Ministério Público entrou. Nas audiências públicas, ela assumiu esse entorno. E depois a Prefeitura começou a fazer as obras e o Ministério Público interviu dizendo que não. Que como havia lá, nas autorizações das licenças prévias e licenças depois de instalação, quando eles se comprometeram nas audiências públicas, eles fariam essas obras no entorno. O Presidente Odonte tinha o dever de pressionar para fazer aquilo ali, porque inaugurou a Ferro de Fogo, gastando 40 milhões em horas extras, para poder inaugurar a Torre, a Qualquer Manete. Eu posso falar de modo apropriado, até da história da Copa do Mundo. Eu era, naquele momento, secretário adjunto de Turismo de Porto Alegre e depois secretário de Turismo de Porto Alegre, no momento das negociações da Copa do Mundo. O primeiro contrato da FIFA eu guardo ainda, hoje já no meu escritório, as exigências da FIFA. E me lembro muito bem das estruturas que teriam que ser providenciadas pela cidade, ou pelo Estado, ou pelo clube, pelo sedente, ali no caso do Estado. Então, e uma das características desse contrato é exatamente assim. A FIFA exigia, mas não sabia nem como e quem ia atender tal pleito dela. Não era problema dela. De novo voltamos ao Coritiba, coxa. Não era problema dela. Não era problema dela. Aí, a grande dificuldade de Prefeitura de Estado, que na época eu estava na Prefeitura, era como é que a Prefeitura vai atender em tempo X, sem abrir uma licitação bem feita, organizada, sem ter previsão orçamentária. Não, era uma série de impactos. Então, a solução dada foi através de benefícios fiscais, através de decreto. A lei eu acho que já existe, essa dos benefícios fiscais aí, de poder investir no esporte, um percentual. Então, era dada para poder, obviamente, que sabemos que tratando-se de Brasil sempre vai dar uma falha, uma empresa daqui a pouco o trabalho não recebe, aí ela quer cobrar. Aí começam a dar essas situações, assim, quer cobrar de quem? 75 milhões era o compromisso que a FIFA queria exigir do Internacional. 75 milhões de estruturas temporárias. E pela negociação, e eu participei dessas negociações, eu estava na comissão, nós baixamos para 25. O presidente Giovanni Luiz foi muito firme nisso aí na época. E nós conseguimos, porque a FIFA queria 75 milhões. E depois, quando ficou aquela... Pagaram esses 25? Sim, mas não os 25, foi pago através dessa maneira. Foi captado, então, através da lei que foi aprovada. E esta lei que foi aprovada, inclusive, também foi aprovada a isenção, agora não me recordo o percentual, de ICMS, aí a lei estadual, que era também a questão estadual, de ICMS, o Centro para as Obras da Arena, a compra do Brasil. O Estado, na época, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Era a única maneira. A gente não tinha dinheiro, né? A gente não tinha dinheiro. É a única maneira. Mas ele estava sem qualquer possibilidade. Então, o Estado, ele só tinha benefícios através de leis, decretos, para poder ajudar. Por isso que eu digo internacional, era o que tinha estádio em condições para a Copa. Não, foi o que conseguiu habilitar como subsede da Copa do Mundo, foi o que propiciou todas essas linhas de crédito beneficiadas para o município, e o município, eu acho que fez muito para o internacional. Eu disse uma vez para o presidente, o senhor ganhou lá e tal, foi reconhecido com todo o mérito possível. Tudo bem, mas eles têm que contemplar o clube. Eu quero saber o que vai ser dado para o clube, porque se pegar os índices construtivos que foi dado para o Grêmio, que fazia a sua negociação, e para o Internacional, foi muito pouco para o Internacional. Não que o Grêmio não merecesse, não é esse o caso, não estou colocando isso. Era em favor do índice. Sim, que o Internacional deveria ter ganhado o equivalente. O contrato aqui, da Prefeitura... Não, porque no fim, foi só o mérito que o Internacional fez a Copa do Mundo em seu estádio. Sim, mas eu quero saber o seguinte, se o Internacional foi quem possibilitou todos esses ganhos, inclusive para as próprias empresas de desconto de ICMS nos materiais de construção, se propiciou todo esse alavancamento de índices construtivos para uma boa negociação. Pô, por que o Internacional não ganhou mais? Eu, a meu sentido, de quem acompanhou, eu penso que merecia mais. E a situação aqui foi diferente das outras duas sedes que eram privadas. Em São Paulo, a Prefeitura deu altos índices, mas era para o Corinthians vender no mercado. É uma situação diferente. Não existia um patrimônio em que, naquele patrimônio, isso aplicaria os índices. O Corinthians vendeu até o Rodriguinho, há pouco tempo para pagar as contas. Mas o Corinthians recebeu índices e não conseguiu vender porque o mercado não estava... Índice construtivo que não era dele, ele não tinha. Recebeu índice construtivo. Recebeu através da Prefeitura. E no Paraná, que foi o outro estado que teve também estádio particular, o Atlético Paranaense, o Governo do Estado e a Prefeitura de Curitiba fizeram o que eles chamam lá de acordo tripartite, cada um pagou um terço da obra. Só que o acordo foi feito em cima de R$ 148 milhões. Como custou R$ 330 milhões, o estado e o município pularam fora. A gente paga em cima do início. Rapidinho, só o que o Beto... O resto é com o clube. O Beto ainda está participando, ele é o quinto participante desse programa. Não vou furar aí a pergunta, né? Tem que trazer o Beto aqui, Beto. A situação da OAS e as obras do entorno tem uma característica, o Keller sabe bem, o dono da obra é responsável pelo impacto do que acontece no entorno. Isso é óbvio. É unulante. O acordo foi feito com a Prefeitura e Ministério Público, era a OAS tentando dar uma escapada e tentar passar para alguém essa obrigação legal dela. Então, não tem como a OAS fugir disso. Por que que é... Aí voltamos a destacar, Zé, que é o dono da... É um dos empecilhos para o Grêmio assumir a arena, comprar a arena efetivamente. O presidente que compra até o fim do ano, hein? Aí, se ele compra, ele vai ter que resolver essa questão do entorno. É o responsável pelas obras do impacto. Claro. Então, ele já tem que... E a equação do Romildo é essa. Bom, vamos pegar, mas aí ele já tem que equacionar isso aí, que sabe que a partir daí ele vai ser o responsável. Mas aí entra a patrola do Denis Abraão. Sim. Tem que recuperar a patrola para fazer a obra ali. É, tu pode entrar num acordo para passar para alguém essa obrigação. Mas essa entrada da Carragones, engenharia, será que já não está sendo preparada para poder liberar e depositar? A Carragones, ela é o braço imobiliário da Caixa. Todo órgão cria lá os seus braços, os seus tentáculos. Sim, mas ela está entrando, a meu juízo... É que ela entrou para resolver, até porque ela entrou com um argumento que é válido. Não foram realizados todos os empreendimentos que estavam previstos. Então, era para bater lompa e construir lompa aí que eles resolvem. Ligeirinho. Não foi nem ser entregue, num primeiro momento, o shopping, que sairia na região. A quantidade de torres é menor, então a Carragones optou por fazer um acordo reduzindo as obras que ela teria que fazer, porque reduziu o que foi de fato construído. Entendi, teria uma redução. Deixa eu só terminar aqui, Ricardo. Porque o impacto urbanístico é menor, se diminui o número de torres, enfim. Deixa eu, olha aqui, ó. Ele disse que a OES tinha a obrigação de entregar a arena em novembro de 2012, sim. Aí tem que quebrar o grêmio. Não, tinha a obrigação mesmo. Contratualmente, eles tinham que entregar com tudo pronto. Sim, mas não houve aditivo para aumentar a capacidade? Teve aditivo. Pelo que eu lembro, houve aditivo. Teve aditivo da capacidade. Eu quero saber, 42 milhões de horas extras. Você toma isso de um clube de estipal. Teve aditivo da capacidade. O aditivo foi que foi feita uma avaliação e não estava o número de assentos, bem objetivo, o número de assentos correspondendo àquilo que foi projetado. Então, aí o grêmio corria o risco de pagar por assento que não existia. Aí, então, foi feita uma reavaliação e aí começaram. Aí, em cima disso, bom, vamos olhar um pouco melhor esse contrato. O que tinha de Miquel nessa obra? Teve o aditivo da capacidade. Essa obra é Miquel. É, mas não é privilégio só do grêmio com a OES. Não, eu sei. Todo consultor, né, que tu tem que acompanhar a obra. O internacional tinha ponto certo. E depois tu tem que vir com o teu medidor, o REC. O teu medidor, aquele, ou tu pode vir com aquela fita, como é que é, com luz, luz, com laser, ou vem com a na tradicional mesmo e medir para saber se aquilo que tu comprou corresponde. Mas isso na entrega da obra tem as empresas que fazem gestão da obra, elas fazem essa avaliação antes de tu dar o termo de recebimento. Mas aí, nessa linha... Aí eles fazem toda a verificação, todo o contrato. Eles já fazem o acompanhamento na execução e depois, antes do recebimento final, porque tu tem que assinar o termo de recebimento, eles têm acesso... É que eu estou falando isso, cara, porque um amigo, casualmente, essa semana, ele foi receber um imóvel todo quitado. Quando ele foi receber, ele foi e fez exatamente isso. Ele mediu. Não, está faltando aqui mais de um metro e meio da... Estão me entregando uma... Estão me entregando menos que me deu. Então, tu imagina isso... Num estádio de futebol. Num estádio de futebol. Mas aí, nessa linha... Tu tem que ter uma série de... E tu não tem equipe. O Grêmio não tem funcionário suficiente para fazer isso. Não, nem pode. Se tu vai contratar a empresa, tu vai gastar. Isso aí é uma empresa que foi contratar. Quer dizer, muitas vezes, alguns momentos... É aquilo que eu falei da profissionalização. Alguns momentos, se tu não for profissional, tu pode pagar caro lá na frente. Então, tu teria que... Independente disso, tu teria que estar no teu orçamento, contrata a empresa para... Mas a profissionalização... Dessa linha só, Keller, o Marco Antônio, quando vem aqui, ele cita que a OAS executava a obra e ela mesmo fiscalizava. Ah, sim. Aí é uma babada. Bom, mas aí... É um erro do Grêmio, isso. Por exemplo, o Internacional não teve esse problema. O Internacional contratou uma empresa para fazer o acompanhamento. Tinha, então, a Andrade Gutierrez fazia a obra, tinha a Abril, que contratou uma empresa de gestão, gerenciamento da obra, e o Internacional contratou a sua. Então, tinha três. A própria Andrade fazia a sua fiscalização, a Abril fazia a fiscalização, a Internacional fazia a sua. Olha aqui, só para encerrar aqui, não vamos nem dar tréplica para o Beto. Já é tréplica. Ele está enlouquecido aqui. Nada com o Grêmio, esse negócio de entorno, é OAS, Caragones e Ministério Público. E as estruturas foram impostos, as estruturas do Bela Rio, que deixaram de entrar nos copos públicos. O resto é enrolação do senhor colorado. Já te chamou de enrolação. E aí termina com uma frase que é monumental. Paga e não bufa. Então, é que ele já levou para o outro lado da brincadeira e eu até entendo. Mas isso é uma questão tributária, é legal, está toda ela embasada, não tem nada de equivocado. Então, terminou essa conversa. Não deve nada internacional. Mas nessa linha, então, Reck, ele tem que ter o mesmo posicionamento com as verbas que o Grêmio está arrecadando para o CETEM em Eldorado. É a mesma coisa. Ah, não, mas isso é aquela do imposto de renda. Sim, mas são verbas que não vão entrar nos cofres públicos e que não vão entrar. Não, mas isso é legal. Previsão legal. Isso é previsão legal, é aprovado. Não, mas ele está criticando do lado do INDRE, ele tem que criticar, mas não acontece para o Grêmio também. Mas é o que eu disse, teve isenção tanto do ICMS no Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou, como no município que a Câmara de Vereadores aprovou. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo para arredondar a bola aqui, que, não é? Como é que é? Já voltamos. Oito horas, nove minutos. Boa noite, amigos da bancada. Sou gremista e quero dizer, sempre quando o Keller vem ao programa, brilhenta muito. Pessoa com entendimento, educada e sabe o que fala. Parabéns, José Luiz de Porto Alegre. Bom, um abraço, José Luiz, muito obrigado. 35 do primeiro tempo, um jogo equilibrado na Argentina, mas segue 0x0, independente e River pela Libertadores. O Wagner de Canoas, quem fez a melhor contratação, Cruzeiro com Edilson ou Grêmio com Alisson? De repente, a Libertadores e a Copa do Brasil poderão responder. Sim. E o quanto cada um pode obrar? O resultado final vai dizer. Eu não vou dar uma de presidente Paulo Odônio e pagar 42 milhões para terminar uma obra. Esperar até terminar a obra. Para ver se vale. É, deixa terminar a obra. É um muro confortável esse. Porque lateral é peça rara. E o Edilson tem só um problema. Ele está sempre lesionado. No mais, ele participou de oito gols da última Libertadores da América. Essa obra eu já vi o final. E não precisou pagar a hora extra. O Grêmio levantou a taça lá na Argentina, onde só o Pelé tinha ganho lá. Mas o Grêmio ajeitou o seu lado direito ou não? Com o Leonardo Gomes? É. Mas tu é contra os velhos. Não, parece que eu ontem. Tu é contra a velha de velho. Não, tu quer aposentar a velharada toda. Tu podia trabalhar junto com o doutor Solano lá na Bandeirante, que é o programa dos aposentados. Não, mas... O pênalti é o seguinte, houve uma revolta... É bom isso, Siquela. Mas eu leio o teu pensamento. Não, mas houve uma revolta toda com esse negócio do pênalti. Mas o pessoal esquece que na decisão contra o Novo Hamburgo nós perdemos e quem é que errou o pênalti? Perdemos o hepto da Campeonato Gaúcho. Quem é que errou o pênalti? O cobrador é que os caras queriam que cobrasse. Alessandro? Exatamente. E errou agora também contra o Cianorte? Então, o que eu vejo é o seguinte, ó... Errou seis já, hein? O que eu vejo é que todos os jogadores têm que treinar, inclusive o do Alessandro. Porque nas horas decisivas o Alessandro sempre falha. Então, ali, como era decisivo, ele ia falhar. Possivelmente, porque ele falha muito nas horas decisivas. É só pegar o retrospecto. Mas eu vejo que a falha é não terem treinado. Porque falta na frente da área e pênalti é uma coisa totalmente previsível que vai acontecer. Então, é treinamento. Mas eu acho que, pelo que disseram, o Damião treina e tem bom aproveitamento. Bom, então foi infelicidade. Ele bateu forte, né? Ele bateu fraco. Daqui a pouco ele está cheio de problema, né? Porque o cara que tem um problema na coluna... Não, aí entra aquela coisa. Já está se matando para jogar. O cara já está com o psicológico... O Raul sabe bem disso. Pênalti bem batido é que entra, que converte. Ele pode tropeçar na bola. Pode tropeçar, se a bola entrar... Exatamente. Não adianta o cara... Não, fez como o Malmão diz. É no pé da trave lá embaixo, o forte basteiro. Aí o goleiro defende. É mal batido. Agora eu vou mexer com o que era. Pênalti bem batido é um chael. Vai ali e pronto. Cavadinho. Pronto. Resolve o problema. A que categoria aí? A que categoria? A que categoria? Parecia eu e Lagoa Vermelha. É, mas é o que faz o gol. Não adianta, né? Isso aí é fato, né? Tem que fazer. Não tem, não tem. Bateu bem... Agora vai falar do jogo do Inter ou não? Vou falar. Olha aqui, a Internacional começou hoje preparação para a partida contra o Corinthians. Moledo sofreu lesão muscular e está fora. Zagueiro será desfalque por pelo menos três semanas. Suspenso. Cuesta também não joga. Com isso, a dupla de zaga será reserva. Emerson Santos e Klaus vão atuar. Recuperado de dores no pé. Dourado treinou normalmente, mas no final da atividade sofreu pancada e voltou a ser dúvida. No Grêmio, Maicon recebeu o terceiro cartão amarelo. Está fora da partida contra o Atlético Tucumão, mas é um cartão que ele pediu. Tricolor volta a campo domingo contra o Ceará na Arena pelo Brasileirão. Equipe deve ter força máxima. A única dúvida é entre Léo Moura e Léo Gomes. Direção deve acertar nos próximos dias a renovação de contrato com o zagueiro. O Cano pelo jeito é uma caneta que está vindo da Suíça. Até 2022. Não é da Itália? 2022. Dezembro de 2022. Pode ser uma italiana. Não, não. A Itália não teve peso na caneta para fazer o cheque para comprar o Cano. Ainda bem, né? Claro. Não é que ele está ironizando. Qual era o clube? Era o Cagliari. Então, o Cagliari pode não estar com essa bala na agulha. Mas, claro, acho que se cagliararam todos, né? Olha aqui, ó. Mas é bom para o Grêmio. Claro. O que está jogando o Cano. Cresceu de rendimento. Muito, muito, muito. Tem que ter sorte, né? E tu vê. Foi o Cagliari que se interessou, né? Foi esse aí, tem ele de Milão. Mas é o Mila. Tem sorte até nisso. O Jeromel não está. Aquele Jeromel. E o Cano está jogando pelos dois e mais um pouco. O Cano joga pelos dois, pelos três. Ele cobre o Cortes e fala. Ele briga, ele xinga. Não, não. O que eu espero e nem venha. Cavou o cartão do zagueiro do Atlético Tucumã, do Bianchi? Sim, sim. Cavou e é um jogador que faz diferença. Estão jogando pela Sul-Americana Caracas e Atlético do Paraná. Time do Maurício Freitas e do presidente Petralha. Maurício é a gurizinha do Petralha. 1 a 0 para o Atlético, aliás. Rafael Veiga marcou o gol. Os 41 do primeiro tempo. Libertadores hoje tem Independiente e River Plate. Também estão jogando. 0 a 0. Boca e Cruzeiro jogam às 9h45 da noite. Amanhã tem colo-colo contra o Palmeiras do Filipão. Hoje, Liga dos Campeões, Ajax, 3 a ECA, 0. Schachter e Offenheim, 2 a 2. Atlético de Madrid, 3 a 0 na Roma. Valência tomou 2 a 0 em casa da Juve. Cristiano Ronaldo expulso nesse jogo. Pois é. Mas ganhou, né? Ganhou, né? Benfica, 0. Bayern, 2. Tomou 2 a 0 em casa do Benfica. Ficou muito distante o futebol de Portugal da Alemanha, né? Como é que é o nome desse time? Qual deles? Plezen, 2 a 2 com o CSKA. Manchester City, 1. Lyon, 2. Young Boys, 0. Manchester United, 3. O City do Guardiola perdeu em casa para o Lyon. Pois é, eu estava ouvindo, quando vinha para cá, está tomando algumas críticas. Já voltamos e aí falamos com o Keller Claus sobre o jogo do Internacional contra a Chapecoense. D'Alessandro entrou bem, já voltamos. Keller Claus, o Internacional perdeu quando não podia perder ou perdeu quando podia perder ou nada disso? Jogou mal e... Olha, pela tabela até, entre aspas, eu vou dizer, poderia perder. Mas não é isso. O Internacional só está com uma competição. E nós já falamos muitas vezes, o Internacional é corda esticada. Ele tem que, para ganhar, ele tem que jogar tudo o que sabe e se entregar com todo esforço físico possível. O que eu achei de equivocado, e aí, não sei se foi impressão minha, parece que o time deu uma relaxada. E ele não pode relaxar. Salto alto. Eu acho que sim. Tanto é que, assim, entra com aquele espírito. Não, vamos ficar esperando que nós vamos ganhar o jogo. Só que aí vem uma coisa que é uma distinção. Entre jogar em velocidade, que é como o Internacional vinha jogando e eu vinha elogiando. Jogar em velocidade. Perdeu a bola, 10 atrás da linha da bola. Recuperou a bola, rapidamente o ataque com 6, 7, 8 jogadores. Isso é jogar em velocidade. E jogar retrancado, especulando contra-ataque, é outra coisa. Fica lá atrás, quando retoma a bola, tenta um lançamento para um contra-ataque com 2, 3 jogadores. E foi isso que me pareceu que o Internacional jogou contra a Chapecoense. Não teve a mesma entrega, não teve a mesma compactação de sair com 6, 7 jogadores e velocidade. E aí eu vejo uma queda de rendimento no jogador, que é o Patrick, que tem sido fundamental. E eu não sei se é porque o Dourado não jogou. Houve ali uma deficiência no nosso lado esquerdo, com o Pote, que ele não recompôs muito. O Patrick também não sei o que está acontecendo, que não está tendo a mesma brilhatura dos outros jogos que ele vinha se destacando. E eu acho que por aí passou a derrota, um pouco também dessa coisa. Quando nós quisermos, nós vamos ganhar o jogo. Tanto é que no final, quando o Internacional resolveu atacar, criou várias situações de gol rapidamente. Em poucos minutos. Em poucos minutos. Então, eu acho que essa negligência não pode acontecer. Tem que jogar bola. Tem que jogar e tem que jogar com tudo que pode. E se fizer um acerto, tem que tentar fazer o segundo, porque senão vira uma várzea. Exatamente. Então, é só essa constração rápida que eu queria fazer. Eu acho que não pode desmobilizar em nenhum momento, porque o Internacional não está no nível, por exemplo, que está o Grêmio. Que está num outro patamar de toque de bola, de retenção de bola em velocidade e no ataque. Mas ontem violentou as características, até porque o jogo não... O Grêmio não conseguia ficar com a bola. Bem, bem. Então, é um bom analista de futebol. Foi bem isso aí mesmo. Mas vai ficar com a bola e os caras não deixaram? Era uma loucura. Aí é o jogo, né? A equipe surpreendeu, de certa forma, o Grêmio. Principalmente no primeiro tempo. O Grêmio não esperava que eles iam ficar atrás esperando. Mas igual, eles vieram com uma volúpia para cima do Grêmio nos primeiros minutos. Muita sede ao pote. Só que aí vem até o que eu estava falando. O Grêmio está preparado para qualquer momento ganhar o jogo. O Grêmio está preparado para a sofrência. O Grêmio tem essa condição que os jogadores... Não, é que quando o Grêmio sai, não é o mero contra-ataque. O Grêmio sai quatro, cinco jogadores. Porque o Internacional vinha jogando assim. Só que quanto a Chapecoense, não jogou. Agora, é claro, o jogo do Grêmio também tinha a questão do local, a pressão inicial. Sim, do adversário. O adversário também, né? Conta. Mas ontem o Grêmio não conseguiu até fazer aquilo que em outros jogos ele faz mais fácil. Que a troca rápida de bola, prende a bola no meio de campo, valoriza essa bola. Onde o Grêmio acabou fazendo um jogo que há muito tempo até eu não via. Que de lançamentos e várias ocasiões... Ele fez vários lançamentos, mas ele também dominou muito no... Só que o gol saiu do lançamento do Leonardo, né? Então, quer dizer, deu certo, né? Surtiu efeito. Surtiu efeito. Isso aqui é Libertadores e esse time já meteu cinco no Flamengo uma vez. É o pior lugar pra jogar. É pior que Cusco. Sem receber há quatro meses, o time boliviano vende as chuteiras pra se alimentar. Esse é o Real Potosí. Real Potosí. Lanterna do Boliviano. Não, era um clube com muita grana até há pouco tempo. Era um clube com condição de manter time de craques. Clube mal administrado ou vai pra segunda divisão, ou vai pro Ministério Público, ou vai pros dois lugares. Raul, vamos dentro dos lances do Grêmio e falando. Foi um sufoco no começo. Mas os caras, como diriam em Lagoa Vermelha, são figos, né? Chegavam dentro da grande área do Grêmio, jogaram dentro da grande área do Grêmio 15 minutos e não conseguiram fazer um gol, né? É, o suporte de um time preparado, né, Rec? Ele tem que ter o estômago até e a preparação psicológica mesmo, de aguentar. E vocês vão lembrar de vários técnicos que passaram aqui, né? Aí na vida de todos vocês, a do Keller também, né? E uma das frases que o técnico usa numa palestra nesse tipo de jogo é dizer o seguinte. Se nós resistirmos aos 15 primeiros minutos, tá ganho o jogo. E foi certo? O último chute foi a 15 minutos? São frases assim, prontas, né? Que tem um efeito que sempre funciona. A outra é dizer, olha, se nós entrar com a mesma vontade do adversário, ganhamos o jogo. Que tecnicamente nós somos superiores. Então são coisas que sempre dá certo, né? E tenho certeza que a experiência do Renato, ele deve passar para os atletas algumas coisas nesse sentido. Vamos ver se vai dar tempo, pelo menos, do gol do Alisson aí. Estamos encerrando nossa cadeira cativa, agradecendo o Keller. Agora eu vou. Aí o gol, cabeceia o Cícero e o gol do Alisson. Encerramos com o gol do Grêmio. Fechamos com chave de ouro. O Grêmio está classificado nas semifinais. Valeu, Keller. Obrigado, Ren. Grande abraço. Até a próxima. Valeu, Raul. Obrigado. Bora. Ala do futebol brasileiro, o segundo é ele próprio. O primeiro, o primeiro. O primeiro, o primeiro. Vai pesquisar os gols. Vai pesquisar os gols. Amanhã é o 1025. O primeiro, acho que é no Marinho, hein, Henrique? Ah, é? Roger, é o meio-dia. Rote, é a noite, amanhã. Boa noite.